Então esse é o fim de Transformers no cinema, vamos comentar aqui sobre o flop que aconteceu com a bilheteria de Transformers no início e como isso pode prejudicar tanto uma sequência, mas também como Transformers nos cinemas. Isso pode acontecer, então vamos ficar ligado e bora pro vídeo. Bom pessoas, vocês podem perceber que eu não tô muito animada porque realmente é uma notícia muito triste, tá? Vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu pra chegarmos a esse ponto e pra você entender tudo certinho, tá? O filme Transformers no início foi uma grande aposta, tá? Com um orçamento bem inferior a alguns filmes de Transformers. Lembrando que esse filme custou cerca de 75 milhões de dólares, tá? E a expectativa da Paramount Pictures era que o filme estreasse com pelo menos 30 milhões pra aí sim ter uma repercussão bacana. O filme chegou a 24 milhões de estreia, tá? Aí você pensa, Marco, não, mas foi quase, quase bateu, faltou pouco. Pô, se você acha 6 milhões pouco... Enfim. Mas cara, sinceramente, é triste demais isso que tá acontecendo. Porque, assim, muita gente não tá entendendo como isso tá acontecendo. Porque Transformers no início é um filme que tá sendo aclamado por tudo que é tipo de coisa. Tem algumas pessoas que não gostaram? Beleza, tem algumas pessoas que não gostaram. Mas a maioria tá elogiando esse filme. E a gente aqui do Brasil tá meio até estranho com isso. Porque o marketing que a Paramount fez pro Brasil foi realmente muito grande, né? Eles trouxeram criadores de conteúdo que não falam de Transformers e botaram eles pra falar de Transformers. Pegaram influenciadores que odeiam a franquia pra ver esse filme e falar, olha, temos algo aqui, entendeu? E é um filme que agradou fãs, agradou todo mundo. E nesse exato momento ele está muito flopado nos cinemas, gente. Tipo, sinceramente, Transformers 1, eu acho que pelo que tá indo em questão de bilheteria, ele vai no máximo se pagar. E quando a gente tá se tratando de um filme, porque agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a bilheteria é de 71 milhões. Então, bem provável que ele se pague. Mas a ideia, né, é que esse filme, sei lá, chegasse pelo menos nos 200 milhões, cento e poucos milhões. Lembrando que nós estamos falando de Transformers. Uma franquia que já chegou no seu bilhão no cinema, tá? E, cara, é realmente complicado, mas tem alguns fatores que talvez possam ter chegado a Transformers 1 ser um flop dessa maneira, tá? O primeiro fator disso tudo, no meu ponto de vista, foi a forma que o marketing da Paramount, no começo do filme, colocou, né? No começo, assim, eu acho que foi péssimo, sabe? Porque você assistindo Transformers, no início, tipo, agora, você... E dá uma olhada, você que assistiu recentemente, dá uma olhada no primeiro trailer desse filme. Cara, literalmente, é um trailer que se vende muito mal, sabe? A repercussão de um trailer bom, a repercussão desse trailer foi muito negativa. Já que ele demonstra muito mais humor, tentando deixar uma história muito leve e, assim, criticando mais ainda a franquia. Então, claro que teve muita gente que detestou, não gostou, achou muito infantil e já não quis nem saber mais do filme. Nem viu o segundo trailer, nem viu as críticas, porque o primeiro trailer, ele é a primeira impressão do público em relação ao produto. E, cara, quando um trailer, ele chega, divulga a proposta e ele é completamente diferente. Tipo, claro, o trailer de Transformers 1, o primeiro, ele é bem... ele tem muito humor, sabe? Ele tem muitas piadas ali e, realmente, eu acho que 40, 50% das piadas do filme, né? Dos momentos de piadas, eu acho que estão nesse trailer. E, pra mim, isso que é o ponto que machuca, sabe? Eu acho que foi esse o ponto que fez boa parte do público não querer assistir esse filme nos cinemas. E, claro que também vem outros fatores, como esperar pra assistir em casa. O filme provavelmente vai lançar em Blu-ray... Blu-ray não, digital, né? Vai lançar daqui a pouco. Então, tipo, cara, muitas coisas, muitas coisas. E também vi algumas pessoas na internet, tá? Comentando que o filme flopou porque não tem humano. E, querendo ou não, é um ponto que até é interessante a gente pensar. Porque tem muito filme que a gente só vai pelo ator, né? Tem muita gente que só vai assistir o filme pelo ator a mesma coisa quando é diretor. Tem muita gente que só vai assistir um filme, alguma coisa assim, quando tem o diretor do Christopher Nolan. Então, tipo, por exemplo, Oppenheimer é um filme que ficou muito hypado na época por conta de ser um filme do diretor Christopher Nolan, sabe? Então, assim, é um perigo isso daqui. Eu acho que pelo jeito que tá indo, não importa a crítica, pelo andar do que está acontecendo ali, eu acho que Transformers no início não vai ter uma continuação por conta da sua bilheteria. E, assim, temos um grande problema porque se não rolar uma continuação de Transformers no início, a gente vai ter que ver o que vai ser agora o próximo filme de Transformers com o G.I. Joe. Esse filme, sim, é um pouco preocupante. E, assim, eu não quero falar nada, tá? Mas se Transformers, se a Paramount quer ganhar dinheiro produzindo filmes, etc., pelos comentários na internet que eu sempre vejo, pela galera que acompanhou a franquia ou quer pelo menos ter uma repercussão com Transformers, eu acho que a única maneira de trazer gente pro cinema é trazendo o Michael Bay de volta, sabe? Tipo, o Michael Bay, ele foi afastado dos filmes de Transformers a partir de Transformers 5, porque Transformers 5, querendo ou não, é uma bomba. É um filme muito, muito ruim. Então, mas aí o afastamento dele, tipo, não ajudou tanto a franquia, sabe? Quando viram que, tipo, não tem mais Michael Bay, muita gente ainda não gosta de ver os filmes por conta que o Michael Bay saiu e etc., não tem mais o charme que é a Transformers. Tanto que saiu uma notícia recentemente dizendo que o Michael Bay voltou pra produção de Transformers, e aí muita gente comentou na internet falando meu Deus, o Michael Bay voltou, caraca, eu preciso ver esse filme. Agora o Michael Bay voltou, como se ele não estivesse na produção de todos os outros filmes de Transformers, sabe? O Michael Bay produziu os 5 filmes, ele estava na produção de Transformers do filme do Bumblebee, ele também estava na produção de Despertar das Feras, e ele também estava na produção de Transformers, o início. Então, cara, sinceramente, é complicado. Eu acho que é o que eu disse pra vocês, ele não recebe uma continuação, e vamos ver o que vai ser o futuro dessa franquia, porque, querendo ou não, cara, cada filme que lança é um despenco, tipo, vai despencando a bilheteria, sabe? O filme do Despertar das Feras não fez muito dinheiro, eu acho que se pagou, mas não trouxe lucro pra empresa. O filme do Bumblebee, mesmo muito elogiado, considerado um dos melhores filmes de Transformers por muita gente, também não chegou a ir muito bem de bilheteria. E nós estamos falando de uma franquia que tem dois filmes com bilhão, né? Tipo, Dark of the Moon e A Era da Extinção, são filmes com muita bilheteria. Então, querendo ou não, foi uma queda enorme de Transformers nos cinemas, eu acho que realmente eu não sei o que a Paramount vai fazer. Se quiser hype, se quiser trazer gente pro cinema, eu acho que a única maneira é trazer o Michael Bay de volta. E aí, claro, né, vamos ver se ele vai voltar depois da terapia dele e querer trazer história, e não somente um momentinho bonito, ou então explosão e etc, tá? Eu não sei, eu não sou muito fã dos filmes do Bay, tá? Eu tenho um carinho enorme pro filme de 2007 e pro Transformers, O Lado Oculto da Lua. Transformers, A Vingança dos Derrotados, eu vejo que é um filme muito, muito cansado, sei lá, um filme muito cansado. Transformers 4 é um reboot que, sinceramente, eu acho que não me pegou. Eu não gosto do elenco, né, dos Transformers ali, os Autobots, esses novos, o Crosshairs, o Drift. Eu acho que o único legal ali é o Round, eu acho que o Round é uma bela adição aos Transformers, mas os outros dois ali eu não gosto. E Transformers 5 é uma bomba, sabe? É uma bomba, é muito ruim. Então, vamos ver o que vai ser de Transformers no cinema, só temos a torcer pra que a nossa franquia aí volte a, pelo menos, render aí no cinema, porque é isso que vem de filme, gente. Não tem muito o que fazer, tá? Então é isso, gente, muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Se você gostou, deixa o like e comenta aí embaixo o que você achou dessa notícia. Realmente é muito triste, tá? Mas quero ouvir a sua opinião aí nos comentários e é isso, valeu, falou e tchau!